Em vez de eliminar o seu ego, ilumine-o. As pessoas verdadeiramente grandiosas fazem o bem desinteressadamente. Nós somos a TV Sol, canal aberto, digital e gratuito. É o canal 48.1HF, que chega em todas as regiões de Indaiatuba e também nas cidades vizinhas. Estamos também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, através do endereço TVSol48. Nos apresentamos, especialmente aqui a bancada do Ponto Sol, no portal do Comando Notícia. Que está presente em todas as mídias sociais e que cobre todos os eventos importantes de Indaiatuba. A bancada do Papo Sol se apresenta todos os dias da semana, também no canal 8 da Claro, canal a cabo da cidade. A Claro, que tem hoje mais quase 40 mil assinantes na cidade. E nesta oportunidade, a gente recebe um assessor de marketing e que também tem um negócio pessoal, um empreendimento seu, que ele pilota, e que veio contar um pouco da sua história, das suas experiências na área de marketing, como é que ele atravessou esses tempos de pandemia, que é o Enio Leite Seman. Para Seman ou Seman? Seman. Seman. Correto. Seja bem-vindo a bancada do Papo Sol, Enio. Muito obrigado, Sr. José Carlos. A gente sente orgulho e um prazer estar aqui com o senhor e agradece o convite. Enio, fala uma coisa, esse Seman é de que nacionalidade, de que origem? Iugoslavo. Iugoslavo? É, é o meu avô paterno, tem família, veio da Iugoslávia e é esse sobrenome, vem da parte paterna. Da parte paterna, seu avô. Meu avô. Então, não é coisa muito antiga, não? Não, meu avô, foi meu avô que trouxe a Cobrec aqui para a Indeatuba. Trouxe a Cobrec? Aqui, trabalhou com os fundadores aqui da Cobrec, aqui vizinha do senhor. A Cobrec foi inaugurada aqui em 1974. Sim. Olha, que beleza. E, num primeiro momento, a família Seman morava no Paraná, é isso? Não, a família Seman é de São Paulo. Ah, de São Paulo. Isso. E a família da sua mãe, que era do Paraná? É do Paraná, correto. Minha parte materna é do Paraná. A parte materna era do Paraná. Correto. E o seu pai veio para cá, para a Indeatuba, quando? Para trabalhar na Cobrec? A parte paterna... É, meu avô, quando veio, meu pai era adolescente e veio para cá. Já veio para cá? Isso, meu avô trouxe. E meu pai trabalhou também na Cobrec há alguns anos. Ah, é? Isso. Você nunca trabalhou na Cobrec? Não. Quando... Eu perdi meu avô paterno, eu, por uns 5 anos de idade. Ah, você não lembra muito. Não lembro muito. Tenho bastante lembrança dele ainda, recordo. E eles têm ainda ligações lá com a Yugoslávia? Não, hoje não. Não tem mais, né? Meu bisavô, conheci meu bisavô também. Ah, você conheceu até o bisavô. O que veio da Yugoslávia, eu conheci. Olha que maravilha. Então, a gente teve contato, lembro deles ainda. E você sabe por que a família veio da Yugoslávia? Não, não sei dizer hoje. Não sabe direito, né? Não. A gente teve... Depois foi... Como perdi muito o novo, eu não me interessei tanto em descobrir a história, essas coisas. A Yugoslávia, nos velhos tempos, acho que tem até hoje, tinha bons times de futebol. Lembra de participar da Copa do Mundo? Sim, na casa do meu bisavô mesmo, eu tinha muito troféu de futebol. Troféu de futebol, porque lá eles jogavam bem futebol, inclusive a seleção brasileira jogou com eles lá, em 1958, coisa do tipo, né? Eu até tentei no futebol, mas eu não tive jeito, não. Não tive jeito? Meu pai também, não. Não? Mas tem alguns amigos que gostam. Da família, ninguém levou jeito para o futebol. Ninguém levou jeito, tudo meio perna de pau. É, gosto de... Agora, de baralho, vocês são bons. De baralho e de churrasco, a gente gosta. Aí, Nio, mas você falou assim, ah, eu quase que nasci no Paraná, mas acabei nascendo aqui na Etuba, né? Sim. E você fez até o segundo grau ou onde aqui na Etuba? Olha, eu estudei no Aurora, aqui próximo. Isso, no Hélio. No Aurélio Scodro Growth, uma escola que nós construímos aqui nesse bairro. Sim. E terminei os estudos no Anunziata, lá na Morada do Sol, que a gente morava na Morada do Sol, e fui transferido para lá. Qual é o nome da escola mesmo? Anunziata. Anunziata Virginiella e Prado. Isso. E também estudei no Antônio de Prado a Prado. No Antônio de Prado a Prado, que é o marido dela. Isso. É, o Antônio de Prado a Prado, que por muitos anos pilotou aqui a Rádio Jornal, não sei se você lembra disso. Não, não. Ele era um dos donos da Rádio Jornal de Indaiatuba, a primeira rádio da cidade e tal. Que legal. O professor Antônio de Prado a Prado, uma pessoa muito responsável, assim como muito digna, a sua esposa, a professora Anunziata, que hoje são homenageados exatamente porque foram importantes para a época, para Indaiatuba. O casal todo. E aí, você acabou se enveredando para o marketing, né? Você hoje é um assessor de marketing, um coordenador de marketing, um coordenador de merchandising. Isso. Como é que você conseguiu se enfronhar nesse negócio? O meu primeiro trabalho em Indaiatuba, com 14 anos, foi no supermercado Pistone. No supermercado Pistone? Isso, com 14 anos. Você fazia o que lá? Eu entrei como empacotador. Ah, você era empacotador do Pistone? Isso, empacotador. Com seis meses eu já fui promovido a repositor. 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 Repositor é aquele que vai repondo as mercadorias que faltam na prateleira. Correto. E fui me adaptando. Eu, com 18 anos, abriu a segunda loja do Pistone, que era lá na Avenida Ario Barnabé. E eu fiquei responsável por essa loja como gerente da loja. Ah, você virou gerente do Pistone, né? Com 18 anos de idade, eu já era gerente do Pistone. Pou a pena o Pistone fechar lá, né? Foi, porque daí quando eu saí do Pistone, com 20 anos, eu fiquei dois anos tomando conta dessa loja e saí e fui me aventurar para outro estado. Fui para Balneário Camboriú. Você foi, mas entrou com o que? De nada. Eu queria mudar de vida. Queria mudar de vida? Você estava no fim de arriscar qualquer coisa? Aí comprei um caminhão e falei, ah, vou mudar. Ah, você comprou um caminhão? Para fazer o que? Transporte? A gente fazia eventos. Já comecei com aí que eu comecei com eventos, a gostar de eventos. Ah, você começou a fazer algum evento. Então a gente fazia essas feiras, rodeio, festa de igreja, a gente fazia isso. E num primeiro momento, você falou, eu sempre fui um bom churrasqueiro, gostava de comida, de fazer bons pratos e tal. Você é mais churrasqueiro ou você... Porque tinha um amigo meu que dizia o seguinte, nós precisamos diferenciar bem quem é churrasqueiro e quem é assador de carne, né? E pelo jeito você é um churrasqueiro, porque você conhece, sabe temperar bem, sabe trabalhar os produtos, né? E você começou já num primeiro momento fazendo churrasco? No primeiro momento a gente começou a fazer churrasco em família. Em família, amigos. Eu sempre gostei da churrasqueira, tanto para comer quanto para fazer um bom churrasco. Porque eu tinha receio, porque às vezes a gente ia no churrasco, ou era carne queimada, ou era carne crua, nunca era o ponto. Então, se eu quero comer do jeito que eu acho que é o correto, eu vou fazer. Você foi e começou a estudar esse assunto. Isso, e fui me aperfeiçoando o quê? Mas fala uma coisa, você comprou um caminhão e foi de caminhão para lá? Foi de caminhão, com mudança e tudo. Foi eu, minha esposa, eu já era casado com a minha esposa, a Erika, minha mãe e o outro marido da minha mãe, que minha mãe é divorciada do meu pai e elas... Tinha um outro marido. Isso. E você foi com o caminhão e elas foram junto? Foram todo mundo junto. Fomos a primeira parte, eu, o esposo da minha mãe e um tio. Mas do nada, você foi para lá e... A família dele era de lá, né? Família dele de quem? Do esposo da minha mãe. Do seu padraço. Isso. Ah, então você falou, esse lugar deve ser um lugar bacana, vamos experimentar lá. Vamos tentar. E fomos ir. A princípio, foi um pouco difícil, só que o que acontece onde tem praia? É temporada. E lá a temporada é um pouco mais curta, por ser um lugar frio. É um lugar meio frio e já esfria logo. E a gente trabalhava com temporada. E o seu trabalhava na praia? Na praia. Lá em Balneário tem muito ponto de milho e churros. Lá vende muito milho verde e churros. Então tinha, na praia de Balneário, hoje tem menos, mas na época tinha 150 pontos de milho e churros. 150? E eu, como eu tinha um caminhão, eu ia buscar na roça esse milho. Ah, você ia buscar na roça, trazia para um preço melhor, vendia para os outros também? Trazia para mim, para o meu ponto e fornecia para o restante da praia. E a esposa trabalhava no ponto, a mãe, a mãe, todo mundo trabalhava. Ah, é. E aí a gente foi indo. Só que daí, o que a gente não conseguiu foi administrar essa renda que a gente tinha durante quatro meses para sobreviver o ano inteiro. Para sobreviver o ano. Quer dizer, você tinha uma safra, você plantava, tinha uma safra, depois ficava esperando... Aí a gente ia para esses eventos. Como se fosse na roça, ficava esperando setembro chegar para chover de novo, para plantar de novo. E a gente não soube administrar esse longo prazo. Não é fácil, né? Porque a gente está acostumado a ser salariado, que todo mês tinha uma renda. É. Aí, de repente, some essa renda. Mas o trabalho seu, como empregado, foi só no pistone? No pistone e na TKL, nas logísticas da Toyota. Trabalhei quatro anos lá também. Ah, é? Uma fornecedora da Toyota? É uma logística, é o que faz a partir de logística. Faz a partir de logística da Toyota? Isso, lá dentro da Toyota mesmo. Que abastece a linha de produção. Abastece a linha de produção da Toyota. Isso. Recebe, faz o trabalho de receber as peças. E depois de quanto tempo você, com esse problema da sazonalidade, quer dizer, de tempos em tempo você consegue trabalhar? Ou você achou que devia voltar para a Toyota? Você voltou direto para cá? Voltei direto para cá. Eu fiquei uns dois anos e meio lá em Santa Catarina e voltei. Foi onde eu entrei na TKL. Aí fiquei quatro anos. Entrou na TKL, que é uma logística da Toyota. Toyota. Isso. Lá eu era líder de setor de peças importadas. Líder de setor de peças importadas. E fiquei lá durante quatro anos. Perfeito. E essa assessoria, você falou, comecei no pistone, virei repositor, virei gerente, tinha jeito para fazer promoção de vendas e tal, né? Hoje você é coordenador de marketing. Você chegou a fazer algum curso? Não. Nada? Só experiência. A gente, a empresa, até quando eu entrei como promotor também nessa empresa, fiquei durante quatro anos como promotor, fui promovido a líder, promotor-líder, que é uma função intermediária entre o promotor e o coordenador. E depois de cinco anos eu fui promovido a coordenador. A coordenador. Mas como é que você conheceu essa empresa, essa empresa Compart, né? Isso. A Compart fica, a sede dela é onde? Em Alto de Pinheiros, na Marginal Pinheiros, em São Paulo, no bairro Alto de Pinheiros. Como é que você conheceu esse povo? Isso daqui foi uma agência, uma coligada dela em Campinas, que a princípio estava fazendo um processo seletivo para trabalhar para a Ceras Johnson. Para a Ceras Johnson? Isso. E eu fui no processo seletivo, lembro até hoje, faz 14 anos isso, a gente tinha cinco pessoas de Indeatuba e só tinha uma vaga. E nessas cinco pessoas eu fui selecionado para essa vaga de promotor. De promotor de vendas? De vendas. E você foi selecionado para a Ceras Johnson ou pela Compart já? Não, nessa época era uma terceirizada que não era da Compart. Eu fiquei durante um ano para uma outra empresa, mas prestando serviço para a Ceras Johnson. Para a Ceras Johnson? Isso. E depois desse período de um ano, a Compart assumiu essa responsabilidade. A Compart incorporou essa empresa que você era funcionário. Listo. E até hoje há 14 anos... Então você já está há 14 anos na Compart? Na Compart. É. Mês que vem agora, dia 14 de julho. Não me recordo, se é 14 ou é 19 de julho, faz 14 anos. E você visita clientes na região de Indeatuba? Na região de Indeatuba, Sorocaba, Piracicaba e Jundiaí. É um espaço importante. Você viaja muito? Muito. Eu rodo na faixa de 4 mil a 4 mil e 500 quilômetros todo mês. Todo mês? Todo mês. E você visita quem? Visita os pontos de venda? Isso. Os supermercados, atacadistas. Pequenos mercados, atacadistas até. Quantos clientes você visita nessas cidades? Eu tenho, hoje eu tenho uma carteira de 120 lojas. 120 lojas que você visita? E tenho 21 promotores que são divididos para atender essas lojas. Então, eu sou o líder dessa equipe, que dou assessoria para eles, levo material. Você dá suporte para essa equipe e cobra resultado. Isso, a gente é cobrado de resultado. Esse é o seu serviço. Esse é o meu trabalho. E presta os contos para o patrão. Isso. A gente tem que motivar, cobrar e dar o suporte que eles precisam. Dar o suporte que eles precisam. E esse pessoal, esses 20 e tantos, 21, né, que estão sob o seu comando, quantos produtos eles oferecem e ajudam a vender junto a essa rede de lojas e atacadistas até? Sim. Quantos produtos são? Hoje a nossa empresa trabalha com um mix de 500 SKUs, que é 500 produtos mais ou menos. 500 produtos diferentes? Isso. Só que cada modelo de loja de supermercado tem um X de SKUs. Um portfólio de certos produtos. Não tem todas as lojas que você vai entrar. Não tem os 500 numa loja só. Isso, não. E o atacadista é o que tem... Fale de alguns produtos da Cera Junts mais conhecidos. Vamos ver. Mister Músculo, Pato, Lisoform. Hoje o recorde de vendas nosso é Lisoform. Glade, muito vendido. Baigon, Raid, Pato. Baigon. Baigon. Essa Cera Junts é capital internacional? É multinacional. É nacional? É multinacional. Multinacional. Você sabe a origem de que país é? É Estados Unidos. É Estados Unidos. Isso. Cera Junts. Isso. É um nome muito forte no mercado, né? Sim, no nosso país, assim, ó, essa área que a gente trabalha, os nossos superiores da empresa falam que é o melhor lugar que tem, assim, o trabalho nosso, executado. Nos outros países é um pouco mais... Que coisa maravilhosa. Eles estão no Brasil, então, há mais de 50 anos. Ah, faz muito tempo. É. Porque a Cera... Começou com a Cera, né? Só que hoje a Cera é um dos itens que a gente existe, mas é o item que menos vende, assim... Que menos vende hoje, porque hoje ninguém mais cera a casa, né? Muito pouco. Cera vende pouco, não vende? Hoje o item que mais vende, com a pandemia, chegou aí, o Lisoforme. O Lisoforme vende para o mundo. Vende muito. Vende muito. Isso. Legal. Enio, nós vamos fazer um pequeno intervalo para tomar um café e daqui a pouco nós vamos voltar para falar do seu outro empreendimento, que é o Cantinho Bruto. Aí você vai fazer um merchan, vai falar do Cantinho Bruto, vai falar das coisas boas que você faz, do churrasco maravilhoso que você faz e que ainda é tudo, saiba um pouco mais das suas atividades. Até já com o Enio Leite Seman, o nosso coordenador de marketing, coordenador de merchan e que pilota também um empreendimento pessoal seu, que é o Cantinho Bruto. Até já. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Smart é referência a assistências técnicas no Brasil. Pelo bom atendimento e qualidade dos serviços realizados. O seu celular não liga mais ou instalou aquele joguinho com vírus? Fique calma. Nós resolvemos o seu problema. Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão de crédito. Venha para a Senhora Smart. Avenida Ário Barnabé, 1053, no Jardim Morata do Sol. Telefone 19 97172 0707. Poupitempo Despachante está com a promoção. Ao transferir ou registrar o seu veículo com a gente, você ganha um desconto de 40% na vistoria e 50% na placa Mercosul. Mas corre! Promoção válida para os primeiros 50 clientes. Atendimento presencial sem agendamento ou via WhatsApp pelo telefone 19 9 8966 5149. Poupitempo Despachante. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Produtos com até 50% de desconto. Vem aproveitar os preços baixos diariamente em nossa loja. Aceitamos os cartões de débito, crédito fixo e dinheiro. Estamos localizados na Avenida Ário Barnabé, 376, no Jardim Morata do Sol, em Dayatuba. WhatsApp 19 9 99 99 4550. Mercado baratíssimo. Sua economia começa aqui. Mas, Enio, hoje você tem um certo nome, já tem um bom nome na cidade, que é o Cantinho Bruto, estou vendo a sua camiseta aí. De um lado tem o Pé de Jaca, que é um parceiro, do outro lado quem é? A Decor Grand, nosso amigo Rafael também. É. Mármores e Granitos. Mármores e Granitos. Isso. Que são parceiros, você faz o marketing também. Isso, além de amigos, são parceiros do Cantinho Bruto. Muito bem. E o que é o Cantinho Bruto? Fala para mim. O Cantinho Bruto, assim, a princípio, a gente é prestador de serviço, mão de obra especializada. Então, a gente trabalha desde limpeza, churrasqueiro, cozinheira, barman, segurança. A gente sempre teve essa mão de obra disponível. E eu comecei a aprimorar a minha parte, que é o que eu mais gosto de fazer, que é o churrasco. E com essa promemoração do churrasco, eu conheci a costela fogo de chão, que foi aonde eu comecei a ver, vi que era possível eu aprender, comecei a aprender e comecei a gostar de fazer a costela de chão. E foi aonde a gente foi crescendo com a costela de chão. A costela no chão? No chão. Assada na lenha, no chão. Não faz buraco, nada. A gente só apenas precisa de uma área com terra, pedra ou areia, que não seja concreto ou asfalto. E leva... Para colocar o seu carvão e vai assando devagar, enquanto o pessoal vai aperitivando e tal. E vai fazendo e a gente foi... E você atende eventos de quantas pessoas até quantas, por exemplo? Eu já fiz evento aqui na cidade, para a Viber, 7 mil pessoas. 7 mil pessoas aqui na Viber? Aqui na Viber. Em parceria com quem? Com a TP Eventos. TP Eventos. TP Eventos. TP. Isso. É que infelizmente esse evento foi um primeiro evento grande que a gente fez. Não foi muito legal, por quê? Muita gente, né? Muita gente. E a princípio a gente tinha sido contratado para fazer para metade desse pessoal. 3 mil pessoas. E chegou na hora e foi entrando gente e vendendo e eles não passaram essa informação. Mas fala uma coisa, um evento desse você tem que movimentar quantas pessoas? Ó, esse evento a gente trabalhou com 10 churrasqueiros, 10 pessoas na cozinha. E mais 20 pessoas no balcão de atendimento, que é para servir as pessoas. Mas se atende, vamos dizer, se a pessoa quiser contar com o cantinho bruto para fazer um evento para uma dúzia ou 15 pessoas, você faz? A gente vai. Se for 50, você faz também? 50, mil, duas mil, três mil pessoas. Até três mil pessoas, tudo bem. É de acordo com a gente estar lá para servir o cliente e fazer o que ele precisa. O que a gente tem é a mão de obra especializada. Agora, o carro-chefe é a costela no chão. A costela de chão. A costela de chão, que a gente fala. Costela fogo de chão. Chama fogo de chão. Isso. Agora, porque em São Paulo nós temos uma churrascaria famosa que é fogo de chão, né? Sim. Mas não tem nenhuma ligação com eles. Não, não. É um negócio seu mesmo, né? Isso. E por que chama cantinho bruto? Cantinho bruto é um espaço que a gente já tem há 15 anos, porém é uma chácara que a gente tem particular, que era só para a gente passar momentos em família. E um dia um amigo falou, viu, por que vocês não fazem a costela aqui? Você não aluga aí? É, ele falou, boa ideia. E como eu estava aprendendo a fazer a costela, ainda não sabia, eu falei, eu vou fazer. E peguei um final de semana, convidei alguns amigos, e um chamou, um chamou, e fizemos a costela de chão no cantinho bruto. Só que até então não tinha nome cantinho bruto. Era o nosso espaço, a nossa chácara. Cantinho bruto, quer dizer, cantinho pesado, é isso? É, bruto porque era rústico, bruto mesmo. Rústico, bem rústico. Bem meio do mato mesmo. Uhum. E os amigos foram, no primeiro evento que a gente fez, deu 250 pessoas. Nossa senhora. E você deu conta? Deu conta, só eu e mais um ajudante. Nossa senhora. Do Alceio de Carvalho, na churrasqueira, minha mãe com mais duas ajudantes na cozinha. Quer dizer, a mãe entra no samba, a esposa. A minha mãe, minha esposa. Minha esposa toma conta do financeiro administrativo. Aí o tio já entra no bar para ajudar no bar. O cunhado e a irmã entram no bar para apoiar. E assim vai. E um dos amigos que colocou, falou, ah, esse cantinho, podia chamar cantinho bruto. E eu gostei da ideia e virou cantinho bruto. E o cantinho bruto, hoje, você faz eventos em chacras de outros, em sítios, em fazendas e tal. Sim. Mas em sítio mesmo. É, sítio, chacra. O pessoal vai fazer confraternização de empresa, confraternização de amigos, casamentos, aniversários. Mas se o sujeito contrata, por exemplo, uma confraternização da empresa, que vai ser na própria empresa, você arruma um cantinho lá que dá para colocar a costela de chão? Sim. A gente vai lá, vê se tem o suporte, o lugar que a gente pode fazer. Vê se não vai chover, se está coberto e tal. Isso. E a gente vai e leva as ferramentas, o material todo e a gente faz. Agora, além da costela, fogo de chão, você assa algumas outras coisas? Fogo do tipo de carne. Todo tipo de carne. Todo tipo de carne. Você assa uma linguiça, assa um galeto, um frango. Depende de combinar. O que o cliente quiser. O cliente quer um churrasqueiro só para assar carnes especiais. Tem um churrasqueiro de carne especiais. Ah, o cliente quer a costela de chão mais o churrasco. Tem também. Agora, eu pergunto uma coisa. Você, quando estabelece um orçamento para fazer isso, você orça as carnes separadas da sua mão de obra ou você vê o que ele quer e dá o preço fechado? Como é que é? É de acordo com o que o cliente quer. Às vezes, o cliente entende também de carne. Então, o cliente tem o fornecedor dele já, ele gosta de comprar em certo local, a gente só vai com a mão de obra. Às vezes, o cliente fala assim, ah, não, eu prefiro que você leve a carne. Essa sua mão de obra, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem, até para procurar o seu serviço. O sujeito precisa lá de um evento para 40 pessoas. E ele fala assim, eu vou comprar o chope, vou comprar a bebida que eu quero e vou pegar no açougue que eu quero também. Quanto você cobra para fazer o serviço? O trabalho com a comida. Fazer o evento. Com churrasco. Você chega normalmente, o quê? Nove horas da manhã, sai quatro da tarde? Ah, se for a costela de chão, a gente chega por volta de cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã, conforme o tamanho do evento. Isso. Se for um evento muito grande, eu fui esses dias para o Espírito Santo fazer uma costela. Espírito Santo? É. Em Alegre, no Espírito Santo. 870 km. Nossa Senhora. E lá foi uma tonelada só de costela e mais uma tonelada de outras carnes. Aí você manda o caminhão frigorífico, manda tudo. Aí eu consegui o fornecedor lá. Ah, você achou o fornecedor lá? Então você foi até uns dias antes? Como é que é? Fui, fui. O evento foi no domingo de Páscoa. E eu fui na sexta-feira de Santa. E você é sozinho nesse negócio ou tem sócio? Não, aqui é sozinho. É familiar. É eu, a minha mãe e a minha esposa. O cantinho bruto é meu. É familiar. É seu só mesmo. Isso. Então, por exemplo, eu estava pedindo uma opinião, uma ideia para você. Sim. 40 pessoas. O sujeito vai comprar tudo que for carne e tal, tal. Quanto fica para você ir lá e prestar o serviço? Você chega lá, sei lá, 8, 9 da manhã, sai 4, 5 da tarde. Isso. Cada mão de obra hoje custa em torno de 350 reais. Uma cozinheira, um churrasqueiro. O garçom é um pouco mais barato. E quanto fica por pessoa, por exemplo, um evento desse? Se você for colocar a parte, eu levar a parte de comida, a bebida à parte. Eu, para mim, preparar hoje um evento desse, fica em torno de 80 reais por pessoa. 80 por pessoa. Isso. Que é um precinho interessante. Sim. Quer dizer, o sujeito com 3.200 reais, ele atende 40 pessoas. 40 pessoas. E a bebida ele compra. Isso. Perfeito. E se for só a mão de obra? Só a mão de obra custa em torno de 350 reais cada mão de obra. Ah, cada funcionário que vai. Cada funcionário que vai custa em média 350 reais. E esse pessoal, é um pessoal que é... são freelancers que trabalham com você? Tudo freelancers. Todos têm uma outra função. Porque como o evento... Quer dizer, o cara trabalha a semana inteira na fábrica, e tal, sábado ele vai trabalhar com você. Vai assar carne, vai ser garçom, vai fazer limpeza. E você faz os eventos mais sábado, que é o dia, o domingo? Sábado e domingo. E faz, por exemplo, sexta-feira à noite, se precisar? Se precisar, segunda-feira a gente tem. Deu segunda-feira? Isso. Porque o freelancer tem a pessoa que trabalha de manhã, que trabalha com a gente, tem a pessoa que trabalha à noite. Tem pessoas que só trabalham com eventos, que só trabalham no final de semana. Então a gente tem uma equipe muito grande, que a gente consegue atender todo tipo de clientes. O que eu não consigo, como eu tenho essa outra profissão, coordenador de merchandising, eu não consigo atender os clientes durante a semana. Certo. Você tem o seu compromisso profissional. Isso. Mas eu tenho uma equipe que vai conseguir atender todos os clientes durante a semana. E a sua chácara já está há quanto tempo? Onde, Enio? A chácara nossa fica próxima ao aeroporto de Viracopos. Então, para quem é de Neto, ele vai aqui pela Avenida Bernardino Bonavita, depois... Até o final. Para a rodovia Engenheiro Paulo de Tarso Souza Martins. Isso. Ele vai até o final. Até o final está asfaltado. Asfaltado. Até na divisa de Neto. Isso. Aí anda mais um pouco, tem a ferrovia. Isso. Vai passar por cima da ferrovia. Por cima? Por cima. A ferrovia passa por baixo. Isso. Pega a direita. Tem uma furcação ali na ferrovia. Vai passar por cima da ferrovia e a primeira ruas esquerdas. Primeira esquerda... Isso. É o Cantinho Bruto. É o Cantinho Bruto. Tem placa, tem tudo lá. Tem. Tem identificação. E a pessoa que quiser ir durante a semana, até ver lá, conhecer, pode ir. Pode. É que durante a semana, como eu trabalho fora, esposa também, eu não estou. Não tem ninguém lá. Mas se quiser marcar uma visita, a gente... E lá no Cantinho Bruto você tem um galpão lá, evidentemente. Tem. A gente tem uma área coberta. E tem o que a gente... O pessoal gosta muito lá é da sombra das árvores. A gente tem um pé de engarro, um pé de manga. E o pessoal prefere colocar a mesa embaixo dessas... E tem também um espaço aqui, para criançada, para ver bicho, para ver alguma coisa? Então, antes a gente tinha mais bichos. Mas com a mudança que teve, e a gente como mudou para lá, fica um pouco mais difícil os bichos. Mas a gente tem cavalo, tem porco, tem carneiro. Ah, a criançada dá para se divertir também. Dá. Tartaruga. Tartaruga. Aí a gente, no dia do evento, a gente aluga um brinquedo. Aluga um brinquedo conforme a encomenda, conforme o tamanho da clientela, né? Isso. E lá no evento a gente sempre aluga um brinquedo para a criançada. E você mora lá também? Hoje eu moro lá, há seis meses eu moro no... Ah, você não morava lá então? Não, sempre morei aqui em... Você morava numa outra chaca? Não, eu morava aqui no Cidade Jardim. Próximo ao Parque Indaiá. Sei, na Cidade Jardim. Sim. Ah, você morava ali numa casa comum? Isso, eu morei oito anos ali. Vizinho lá do nosso amigo Pedro Jaca? Do Wagner. Do Wagner, não? Ele morou lá há um tempo. Ah, ele não mora mais lá? Não, hoje ele mora ali na Vila Furlan. Ah, é? O Wagner morava lá há um tempo. Morava lá, é. Eu morava duas ruas. Inclusive eu mudei lá por causa disso, porque ele é meu cunhado. E você conhece o Wagner há muito tempo? Ele é meu cunhado. Ele é casado com a minha irmã. Ah, ele é casado com a sua irmã, o Wagner, que é um cara bacana, um cara... Gente boa demais. Assim, bem alegre, tá sempre alegre, né? Sim, muita gente boa. Ele é um bom comerciante, o Wagner, né? Bom amigo, bom cunhado, bom pai. É, é. Bom marido, não posso dizer, porque essa é a minha irmã que pode falar. Mas pai, amigo, parceiro, a gente boa. É, o Wagner é um cara bacana pra caramba. E o Enio, e a pessoa que quer contratar com você? Onde é que ele acha você? Qual é o seu endereço eletrônico nas mídias sociais? Isso, a gente tem Instagram, Facebook, arroba Cantinho Bruto. Arroba, depois a Júlia coloca na legenda pra nós, mas arroba Cantinho Bruto. Cantinho Bruto. Só isso, arroba Cantinho Bruto. Correto. É um nome que não tem outro igual. Não tem erro. No Instagram só tem a gente, no Facebook só tem a gente também. Só tem... E evidentemente, você entrando lá, você vai achar o Zap, vai achar todos os contatos. Isso, tem todas as informações, tem muitos eventos que a gente posta lá, eventos grandes, eventos pequenos, e a pessoa vai conhecendo. Quer dizer, se você quer fazer uma festa tranquila, sem muita onda, num espaço meio rústico, o Enio tem o lugar apropriado. Você quer fazer na sua chaca, no seu sítio, no seu salão de festas, ele também atende. Atende por um preço bacana, combinar, depende do dia, da hora, enfim. E vocês, nesse período de pandemia, vocês ficaram meio parados, né, Enio? Sim. Na pandemia, os eventos todos foram cancelados, né? Foram praticamente cancelados. Tem um espaço que a gente trabalha, que se chama Fazenda Casa Branca, a gente tinha muitos eventos lá. Fazenda Casa Branca, que tem um espaço muito bacana, né? Lá, um lugar muito bonito, muito acolhedor. O cardápio deles, o forte do cardápio deles, era comida rústica. Comida roça. Comida da roça, pelo mineiro, fogão mineiro, que eles chamavam o cardápio. E começamos a incluir o churrasco. E no churrasco, incluía a costela fogo de chão. E foi se adaptando, e o pessoal foi gostando. E hoje o pessoal faz aniversário de um ano com a costela. Lá na Fazenda, dá para levar quantas pessoas? Ah, hoje a capacidade lá, eu acredito umas 700, 800 pessoas. Até 700 pessoas, 800 pessoas. Lá é um espaço muito bom. Tem espaço. Tem conforto, espaço. Bacana. Legal. Bem arrumadinho. Lá é muito... E o serviço você garante? E o serviço lá, a qualidade é top. É garantida. A mão de obra lá, 90% é da nossa equipe. Tem o meu tio e a esposa, que é a Rei e o Lil, que são responsáveis pelos garções e a cozinha. Que foi a gente que... Então, porque aí a cozinha, você precisa de um arroz, você precisa de um feijão gordo. Faz tudo. Isso daí a gente tem tudo. A combinar com o dono da festa, você faz o que precisa. O que a pessoa precisa? A pessoa, ah, eu quero fazer um evento. O que você precisa? Eu estou lá para suprir a necessidade do cliente, que é fazer o que ele quer que seja feito. Você compra pronto. Por exemplo, o sujeito fala, ah, eu quero que seja uma maionese. Aí você... A gente faz. A gente faz. Você faz a maionese também? Que é muito boa. É? É. A gente... Tudo... A única coisa, se o cliente, ah, eu quero uma comida diferente, o que a nossa cozinheira não souber fazer... A equipe ficou nesse tempo de pandemia, você continuou com o seu serviço, mas desativou um pouco essa parte da prestação de serviço dos bichos rasgos. Sim. Agora já voltou com tudo, né? Já, e agora voltou com a força. Você está com a agenda lotada, quase? Ó, só na Fazenda Casa Branca, eu tenho evento até dezembro de 2023 já agendado. Quase todo fim de semana? Esse ano, só na Fazenda Casa Branca, eu só não me recordo, 42 datas, só esse ano. 42 datas? 42 datas esse ano, quer dizer, pô, tem mais de uma por semana, quase? Tem semana que é sábado e domingo, tem feriado. Que coisa maravilhosa. E agora o pessoal, com as redes sociais, o serviço começa a expandir, né? Igual eu fui para o Espírito Santo na Páscoa, agora já tenho dois eventos marcados lá para o Espírito Santo, que gostaram do nosso trabalho. Hoje eu fui conhecer... A Fazenda? Lá no Espírito Santo. Ah, no Espírito Santo? Quer dizer, você hoje está interestadual? Estamos passeando um pouquinho. E não é só estado vizinho, é estado que... Longe. Longe? Semana retrasada a gente teve em Ribeirão Grande. E como é que a sua fama correu assim, Enio? Rede social. Porque você é um bom coordenador de merchandising? Rede social. Aí eu tenho meu tio também, que faz muito evento grande para fora, que chama Toninho Paraná, que levou nosso nome junto. Toninho Paraná. E vocês são ligados a algum artista, alguma dupla, algum cantor ou não? Ele é empresário de duplas do Brasil inteiro. Todos os artistas hoje do Brasil, ele tem agenda, tem o contato. Se precisar, ele leva. Se precisar, contratando ele, ele consegue levar. E você, se a pessoa, vamos dizer, quer fazer um evento, você pode dar alguma dica aí de quanto custa, você tem uma ideia disso, né? Isso é bom, porque a pessoa às vezes não sabe quanto custa, se custa dois, se custa dez. Então você dá uma ideia. E a gente faz um orçamento. Faz um orçamento. Uma dupla tal custa tanto, por exemplo. Isso. Nessa parte artística é com ele. Eu já não me envolvo porque... Não, você não me envolve. Quando eu preciso, você aciona ele. Aí eu já indico, é. É claro. Cada macaco no seu lugar também, né? Você não vai querer fazer tudo. E ele faz a mesma coisa com a gente. Quando a pessoa, ele leva o nosso trabalho... Ele leva o seu trabalho, você leva os artistas dele. Aí a parceria fica formada. Legal, Enio. Não é preciso encerrar a sua participação aqui? Fala um pouco para a nossa câmera ali, para a Indaiatuba. Fala o que você achar melhor aí. Da sua empresa, dos seus negócios. Fala lá. Sim. Gostaria de agradecer todo o carinho dos amigos, os colaboradores, os parceiros do Cantinho Bruto. E agradecer também a empresa que eu trabalho, que é a Comparte, a Seras Johnson. Já faz 14 anos que eu estou lá. E quero levar esses dois trabalhos que eu amo fazer para o resto da minha vida aí, que vai ser sucesso. Esse foi o Enio Leite Seman.